O time Brasil BRB está convocado para a disputa da Copa do Mundo de Beach Tênis, que vai rolar de 5 a 10 de dezembro em Maresias, no litoral de São Paulo. O capitão Alex Mingosi convocou um time de peso. Rafa Miller, número 3 no ranking da ITF, Sofia Show, número 6 e Vitória Marquezine, sétima do ranking. Entre os homens foram chamados André Baran, quarto melhor do mundo, Alan Oliveira, número 12 e Daniel Mola, número 16. Eu acho que o nosso time está bem preparado, estaremos bem preparados para esse tipo de competições. Será difícil, como sempre, com muitos jogadores que ficam fora, mesmo assim merecendo, muitos jogadores brasileiros jogando bem e, como sempre, daremos tudo para esse crescimento. Estamos juntos e forte para o Brasil. O capitão da equipe juvenil, Marcos Ferreira, também convocou um time forte para a disputa. Felipe Locke, Augusto Simoneto, Gustavo Garbasky, Júlia Cabral, Isabela Massaioli e Maria Júlia Sorci. A Copa do Mundo de Beat Tênis é disputada em duas etapas. A primeira é feita por grupos de quatro seleções. As duas melhores avançam para o mata-mata. Os confrontos têm até três partidas. Duplas femininas, duplas masculinas e duplas mistas em casos de empate. O Brasil tem quatro títulos da Copa do Mundo de Beat Tênis, conquistados em 2013, 2018, 2019 e 2021. Então já vai preparando a sua torcida para a gente conquistar o pentacampeonato. Estamos muito fortes e tem tudo para dar certo.